Eu trabalho na Universidade Digitais, na área de gestão de talentos e vim aqui hoje na aula para falar sobre sua carreira. E a RD, para mim, é a maior oportunidade de aprendizado que eu tive desde que eu me entendo o mercado de trabalho. Uma empresa que está crescendo muito rápido, tem muita oportunidade aparecendo. Eu entrei a gente era em 100 pessoas, a gente está em mais de 350 e tudo isso em menos de 2 anos. Então eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes nesse tempo e me desenvolver em anos de cachorro, praticamente, esses dois anos parecem sim. Para quem está se formando, se eu não está querendo ir para um lugar onde realmente aprendizado seja a principal entrega, a RD, com certeza, melhora a oportunidade.